A identidade do seu laboratório também é algo muito importante. Mais do que um nome, mais do que uma frase que represente o laboratório, é importante pensar qual é a imagem que o laboratório passa para as pessoas. Que valores, atitudes, sentimentos as pessoas devem associar ou lembrar quando vem ao laboratório. Um exercício interessante é pensar em algumas perguntas relacionadas à chamada promessa de marca. Que é uma maneira do que, qual é o compromisso que esse laboratório tem perante as pessoas. E também pensar como uma forma de checar se as ações, escopos de atuação do laboratório, eles são compatíveis com a marca que o seu laboratório quer deixar para as pessoas. E a partir daí, também criar essa identidade e comunicá-la às pessoas.